Fala aí rapaziada, aqui é o Faldo e estamos aqui com mais um vídeo do escudeiro valente, bora continuar a nossa aventura Agora temos que remover algumas folhas, será que utilizamos bomba? Vamos tentar utilizar bombas nessa parte verde Ok, o caminho se abriu, bora explorar então Oh, a chave já estava ali Ah, pronto Oh, escapei sem querer Quase que o maldito me mata ainda Nossa, mas meus amigos são bons que me ajudaram mesmo Kavarnia Deixa eu testar um negócio Ah! Ótimo! 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 Ok! Tá, peraí, pra eu abrir aquela porta ali... Ótimo! Agora aparece um portal ali, né? Ah, que incrível, velho! Pivete! Você acha que eles vão deixar a gente... É... Entrar? Tequito! Pivete, o problema é que não temos autorização para operação martelada... Bom, sim, para ser sincero, tô meio decepcionado com isso... Tô preenchendo a papelada direitinho e usando roupa limpa todo dia... Mas nada de autorização... Agora que você comentou, sua roupa tá limpinha mesmo... Ah, obrigado! Que bom que alguém notou! Olá, turma! Não dá pra abrir esses portões por aqui... Mas deve ter um interruptor mais adiante... Só tô dizendo... Câmbio e desligo! Ah, pronto! Parece que você vai desbravar o caminho, cara! A gente vai relaxar enquanto você procura esse interruptor! Violeta! Violeta! As mãos de violeta tem manchas de tinta! Ah, que legal, cara! Right hand, left hand! Reto, green top... Under... Um há... Bonitinho, velho! KOOOOO!!! Uma bateria enorme de metal aqui. Uma fileira de portões pesados bloqueava o caminho, ok. Uma bateria enorme de metal aqui. Um, dois, 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 dois. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Ok. Uma ponte mecânica. E se eu inclinar? Tinha alguma palavra, não tinha? Calma, vou tirar duas palavras, gelo e água. Deixar para o lado de fora. Ah, não dá? Um, vai. Um, vai. Um, vai. O que é que é que eu estou fazendo? O que é que é que eu tenho que fazer? Hum, podemos colocar uma bomba ali, espera aí. Hum, hum! Ah! Oh! Oh! Ok. A gente vai ter que inclinar ele, não? Não! Vamos pensar. Ah, será que a gente vai ter que explodir ele? Espera aí. Não, não, não. Ah, vamos ter que fazer o doente chegar, e vai sim! Não, não, não! Não. Eu não tenho nada, não. E aí, eu não tenho nada! Não tem nada, não! Não, não tem nada, não. Ah, vamos ter que fazer o doente chegar... Tchau. Tchau. E agora voltamos com a bateria, talvez? Tchau. Ok. Ixi, mas é agora. Mano, ferrou. A ponte soltou. Como eu não faço ideia? Ah mano, o jogo tem uns bugs, tem hora que eu vou te falar viu. Devia ter como mandar um feedback né? Ok. 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 Barumba? O Enfesaldo tá de tocaia lá na frente Barumba tá feliz por ter trazido vocês aqui Mas Barumba tem que ir pra casa agora Alimentar uns ratinhos Barumbinha, valeu por nos trazer até aqui É, se não fosse por você Ainda estaríamos moscando atrás daquele portão de ferro enorme Você faz 10, Barumba Barumba tá feliz Fez novas amizades hoje Barumba não sabe dançar, mas Barumba vai tentar Nossa, imagina se soubesse dançar, hein, Barumba Hora de alimentar os ratinhos Até mais, boa sorte, amigos E lá se vai um patinho virtuoso Vá com o Trag, Barumba Tá, vamos É hora de acabar com a festa do Enfesaldo Só que temos algum segredo por aqui Cuidado, viajantes Tem umas coisas malucas acontecendo naquela colina Nossos heróis escalaram o mirante gramado Olharam para baixo E viram Uma enorme E barulhante E barulhante É isso que o encarido do Enfesaldo estava tramando Tanques Coisas perigosíssimas E é por isso que ele escolheu a praia do Remelexo Existe um caminho direto da praia até o castelo, sabiam? Turma, a situação é grave, sem dúvidas Mas vocês se saíram bem Avisaram a gente Vou informar a rainha e colocar os exércitos de arte em alerta máximo E vocês três É hora de voltar e ir para a arte agora mesmo Se quisermos derrotar as forças do Enfesaldo Precisamos trabalhar juntos Câmbio, desligo Isso é péssimo Aqueles tanques estão indo direto para a minha cidade natal Então o objetivo da Operação Martelada é Martelar o castelo de Arte? Temos que parar aquele martelo Vamos logo Assim, nossos heróis correram para a Arte Capítulo 8 Empate no castelo A turma chegou a Arte E viu o resultado de uma grande batalha O exército de Arte foi totalmente aniquilado pelas forças do Enfesaldo Nossa, os lacaios do Enfesaldo causaram estrague tanto nesse lugar Minha cidade Minha cidade Isso é um desastre Soldado em cristal A guarda de arte não está mais firme As forças do Enfesaldo As ceras de metal foram demais Eu não fui forte o bastante Escudeiro valente Vai Defina o castelo Proteja a rainha Eita, cara Que confusão, hein Peixe mortal A introdução de um possível minijogo de tiro Sempre quisemos que o pontinho Ficasse fortão quando a situação exigisse Não tem lógica nenhuma Só apareceu uma ideia engraçada E ficou muito bom O que é isso? Isso é o que é isso? Não tem lógico que eu sou A melhor Tem infezédias por toda parte Brutus Olha só essa cidade metida agora A cidade é nossa agora Vamos deixá-la bonita e confortável Você não vê? Vocês vão ver, Tark Brutamontes horríveis Vamos mostrar o que é horrível, pirralhas mimadas É melhor sumir daqui Ah Quem esses encaridos pensam que são? Revirando a minha linda cidade assim Esse tipo de gente não consegue fazer nada bonito Então só sair destruindo e arruinando tudo Bom, isso não vai ficar assim Alguém tem que deter esses valentões É hora de entrar na briga Boa Violeta Turma da manada, vamos nessa Bora lá então, brigamos né Ai, vou morrer Vamos carimbar esses 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 otários Vamos carimbaros 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 Vamos lá. Vamos lá. Pronto, sem fazer, eles foram eliminados. Vamos ver se tem alguma coisa nas casas. Ah, o pergaminho. Ah, conceito, reino dos dinossauros. Algumas ideias iniciais para os ambientes dos jogos. Esse acabou se tornando a terra do dinossauro que o pontinho desbrava na mesa. Que legal. Hã? Faltou algum lacain pesado? Os portamontes terríveis se foram. Eita. O Batera falou a mesma coisa que eu falei. Eita. Quem é esse esquisitão? Não sou um esquisitão. Sou um mago fiel do Enfesaldo. Ele me enviou para desintegrar vocês. E é isso que eu vou fazer. Um mago é... Ele é um usuário de magia. Meninos, não vamos conseguir derrotar esse sujeito com força bruta. Não. Um usuário de magia só pode ser derrotado com magia. Acho que chegou a minha hora de brilhar. Hum. Violeta preparou sua varinha. Era hora... De fazer magia. Cara, que incrível, mano. Eu vou fazer magia. Ai meu Deus! Acho que eu não sou bom com magia não, hein? Ah, eu tenho que desviar. Nossa, o que eu arrumei? Não é possível, né velho? Que que foi o todo de meio, né? Que foi aום eu, gente. É o que é sempre por começar da luta direita. Ah, isso não foi difícil. Não foi melhor para jogar, né? Bom dia, eu não soubeira. Ok, eu não soubeira. Que isso! Não, não é? Bom dia. E aí E aí E aí E aí Isso foi demais Violeta Venceu E suas antigas Colegas de escola Ficaram de queixo caído Violeta Isso foi incrível Você tem o dom dessa coisa de magia Tira o chapéu Ah, bom, você sabe Eu aprendi os fetichos e encantamentos por aí Não é muito, eu acho Mas são úteis numa emergência Não é muito? Você mandou aquele mago pro espaço Violeta Você nos salvou daquele mago sinistro Sua magia Isso foi Foi de tirar o fôlego Não foi nada Mas, escutem Ficar por aqui é perigoso Nós liberamos a cidade Vocês devem conseguir sair daqui agora Vão pra um lugar seguro Sim, Violeta Obrigado, Violeta Vamos logo pro castelo Uma batalha mágica Como eu nunca vi A feitiçaria do Barbaloire é ainda mais forte do que dizem E em breve o evento principal Pontinho contra Efesaldo Um confonto Que vai entrar pra história Ah, droga Me viram de novo Eles ouviram tudo Preciso parar de falar sozinho Aquele cara de novo Da última vez que o vimos Você foi jogado pra fora do livro, Pontinho Então, vamos ficar atentos Bom pessoal, o vídeo acaba por aqui Um grande abraço do Faldo Até o próximo e fui